E aí galera do YouTube, serem mais um vídeo e hoje eu trago o gameplay de Diablo, Diablo Immortal, que vou lançar no tempo aí, até fiz vídeo no canal sobre o lançamento desse jogo, e cara, eu comecei a jogar porque eu gostei pra caramba desse jogo, então, estamos aqui né, estamos aqui. Ah, eu sabia que tinha que ser você, estou desculpa, eu sou um amigo. Desculpa, você é Charcy? É você! Eu nunca tinha sido um de Citi. Tchau. Tá, vamos encontrar lá da oficina de Ken, e é o seguinte, eu vou começar a jogar esse jogo aqui no canal, e se vocês gostarem, eu posso focar e fazer bastante vídeos sobre ele, que é ser uma série, não sei. E aí, tipo, tá no... Para! Botei. Como é que cancela isso aí? Foi. Bate um pouco o som. É, eu odeio ficar na navegação automática, eu acho muito ruim. Mas enfim. Vamos ver aqui pegar as coisas. É... E a de proízas, isso aqui. E coletar. Coletar. Caraca, o som do jogo ainda tá alto, velho. Acho que eu peguei tudo. Tem esse aqui, mas não sei o que é. Tá, puxou um pouco o som do jogo mais. E é o seguinte, eu vou começar a fazer vídeo de Diablo agora no canal, Diablo Immortal. Ah cara, eu gostei desse jogo, eu gostei, então sei lá, vou gravar e postar. Olha o que dá. Tá, vai marcar aqui o mapinha. E se vocês gostarem, eu posso continuar fazendo vídeo, né? Sério, não, porque eu tô no... Já tô avançando um pouquinho. Tô, deve vinte anos, deve já. Vão buscar online. Tá travando por causa da internet. Mas, com vocês, eu tô jogando. Fica bem bacana. Fica bem bacana. Já quero quem? Já quero o sangue, cara. Eu quero sangue, cara. Falei com quem? Já falei. Ah, eu dei a pedra que eu... Da outra moleque que eu meti o pão nela. Ah, eu dei a pedra que eu... E então, você vê que ele não foi. Ah, falha com quem sobre... Eu tenho que falar com ele de novo. Isso é errado aqui. Examine e me esqueça sobre quem sobre gemas aqui. Ah, já, mas que eu peguei. Já pode fechar? Tá bom. Falha com quem? Ih, você tá ficando chato já. Falha com o Charles. Eu quero o sangue, velho. Eu não quero ficar conversando. Oh, você é o Donald? Você não é raro. E assim, gente. É... Diablo. É um RPG, tá ligado? E... Sega o Charles, tá? E... É basicamente isso. História, conversa... É basicamente isso. Mas eu vou mesmo pela violência mesmo. Não, violência mesmo. Pela ação do jogo que ele tem. Que é legal. Ele é homem. Que homem é esse aqui. Opa. Desculpe. Vamos lá. O que que vai fazer aqui? Um brasão. Um brasão lendário. Eita da missão. Complete a fenda. Vamos lá então. Boletar. Adicione o brasão. Um brasão lendário, é? Já posso acionar mais um? Posso. Ótimo. Entra. Entra. Isso vai pegar, mas entrou. Aí criou um portal. Entrei. E assim, esse jogo... Cara, ele é bem bacana. Pra quem não jogou Diablo, ele é bacana. Eu joguei bem pouco Diablo, mas... Eu gostei, vai. Eu joguei... O único Diablo que eu joguei antes desse foi o 3. Opa! Aí. Caralho, já tem bicho. No Xbox 360. Eu joguei pra caramba. Mas, tipo, não a ponto de absorver o jogo, sabe? Tipo... A morte vem. Minha saúde volta. Eu quis... Eu quis baixar ele e jogar. E eu gostei. Tá aí. Tô jogando. Fazendo até vídeo. No canal. E... Uma coisa que muita gente reclama. Inclusive, eu já falei com uns amigos sobre esse jogo. Que pararam de jogar. É que esse jogo é totalmente pay to win. Assim dizia, né? E que o tempo pra você ficar forte nesse jogo seria 10 anos. Se você quer ficar forte sem comprar nada. Aí. Eu acho que eu não passo de mentira. Eu acho que é superstição. Porque... Pô. O jogo, tá. Ele pode ser pay to win. Tem que comprar as coisas com dinheiro físico. Mas não é esse nível, né? Pelo amor de Deus. De você ficar 10 anos pra poder ficar forte. Então. Como eu, infelizmente, já tenho vida, né? Eu vou dedicar boa parte do meu tempo jogando esse jogo aqui agora. Porque eu gostei. E... Já que dizem que tem que perder 10 anos da vida jogando. Vamos perder 10 anos então. Tá. Não 10 anos. Mas... Se eu me dedicar. Eu posso ficar forte pra caramba nesse jogo, vai. Será que nem aquele gordo do Warcraft. Tá ligado? Aquele gordo dos que aparecem no South Park. Maluco. Não tem vida. Bom, infelizmente eu trabalho e estudo, né? É uma porra. Mas... Eu vou tentar, né? Quem sabe eu consigo. Quem sabe. Isso. É uma coisa que eu tenho que parar. Porque eu tenho que fazer outras séries no canal. Como eu iniciei a série de Resident Evil 4. Só pistolas, né? Bitch. Então... Né. Não dá pra ficar só no Diablo. Mas eu vou tentar, né? Vou tentar. Beleza. Não tem nada aqui, né? Só fogo. Eu vou morrer aqui, né? Se eu ficar aqui, né? Vou morrer. Fogo. Ah, fogo veio, sim. Tá. Deixa eu passar pra cá. Aí. Passei. E é legal que dá pra fazer amizade. Tá em clã. É bacana. Se você tem... Eu acho que se você tem intenção de você fazer amizade em jogos, o Diablo é uma boa ideia. Porque... Cara, eu já fiz a culpa que começou aqui. Até que é legal pra jogar. Fazer clã pra poder jogar junto. Missão. Legal. Minha saúde voltou. Mas isso aqui... Eu vou virar fã. 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 Tá. Mas beleza. Vai ver esse cara aqui. No. Ai porra. Mano. Estão trocando veneno em mim aqui. Estão trocando veneno em mim, hein? É. Você deve morrer para a morte. E é seguinte. É. Que é o seguinte. Vou logo, logo, fazer mais séries no canal, né? O canal tá com quase mil inscritos, espero que você chegue muito rápido, vai mil inscritos todos, se você vai chegar nessa meta. E... É... E agora vai ter mais séries no canal, como o Resident Evil 4, o Swap Stolars, e eu pretendo iniciar outras. Eu tô pretendendo comprar um Xbox Series S, acho que no mês que vem, em julho, inclusive mês que vem, o canal completo um ano, né? Olha só, um ano de canal. Tem unsentos vídeos nesse canal já. E se eu comprar um Xbox Series S, vai ter séries de outros jogos, como eu tô querendo de mundo jogar o Elden Ring, Resident Evil 8, que eu não consigo jogar ainda, e outros jogos, sabe? E, tipo, na real, tem jogos bons que eu queria jogar, mas que tem pra Play 5, mas... Ah, e Xbox, né? Mais barato. Porque todos os jogos que tem no One e no Series X, tem no Series S. E o bom membro do Series S, é aquele de nova geração. Ou seja, enquanto o One vai parar de ser fabricado, o Series S, ele vai continuar por muito tempo, e vai ter jogo novo pra ele. Não compensa comprar um Xbox One S, como que ele seja potente. Cara, ele vai parar de ser fabricado, não vai ter jogo mais pra ele, né? Para o Series S mesmo. Foda que ele é tudo na digital, né, mas... Nada que um HD externo não resolva, porque eu não vou comprar aqueles HDs, aqueles SSDs, na verdade, externos que a Microsoft vende. Pô, eles vendem por mais de mil reais. Eu tenho que pagar o preço do videocampe, não vai ter espaço, não. Vai um HD mesmo. Embora o HD externo seja lento, né? Eu tô ciente disso, né? Eu não vou pagar mil reais na porcaria de um SSD. Não vou mesmo. Acha que eu sou trouxa? Mas aí, se vocês quiserem mais vídeos assim como o Series como o Diablo, comenta aí, eu vou fazer mais. E outros jogos, como Resident Evil 5, Resident Evil 4, o 8, que vai ter mais pra frente. Outros jogos online, tipo, Arrived, LOL, pode ser uma boa. Na real, tem vídeo de LOL no canal, se eu não... É, tem vídeo de LOL no canal. Mas há muito tempo atrás, tá? Acho que é ano passado que eu postei, quando eu montei esse meu PC que eu tô jogando aqui, eu fiz um vídeo de LOL jogando. Eu parei de jogar LOL. Enjoei. Só que eu joguei, porque eu joguei ele há muitos anos. Só que aí eu fiquei sem PC potente pra rodar, o jogo travava demais. Aí quando eu voltei a jogar, eu, sei lá, enjoei rápido, porque a comunidade de LOL tá muito merda. Sinto muito mais... Não é nem que eu vou falar, ah, o jogo tá desbalanceado. Não, eu não ligo o jogo desbalanceado. Sabe de querer, não é pra usar. É que o jogo tá uma merda na comunidade, tá? A comunidade do jogo tá uma bosta. Tá? Porque ter desbalanceado dá pra se resolver facilmente com alguns personagens, alguns campeões que quebram tudo facilmente. Joga de... tipo, de Mordecaise. Filha da puta, mata qualquer um. Foda-se. Só saber jogar. Só que a comunidade tá uma merda mesmo. Então, eu parei de jogar por causa disso aí. Ah, véi. Tô morrendo aqui. Tô morrendo aqui. Caralho. Mano, olha o evocador. Evocador. Toma aí. Morra aí, porra. Morra aí. Morra aí, viadinho. Morra aí. Posso ser vídeo-jogos como também... Que tal se fazer vídeo de clube pengo? Ah, eu faria, dane-se. Porque... Sei lá, aquele jogo é bom pra cacete. Bom, eu tenho boas lembranças. Poxa, eu não tô mandando. Eu fui... O jogo travou? Por que eu não tô conseguindo tirar? Caramba. Por que que eu não tô funcionando? C. Poxa, o C tá cancelando? Pera aí. Poxa, eu não entendi o que aconteceu, tá? Entendi mesmo. Aí, voltou. Aí, eu não tô funcionando na real. Caraca, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? O jogo travou, velho. Opa! Pera aí, calma aí, calma aí. Nossa, travou. Não tá pegando nem a... A poção que eu tô apertando no mouse. Calma aí, deu algum bug. Comandos, controle, eu tô mandando. Ah, merda! Pelo que eu não consigo nem usar cura. Caralho, velho. O que aconteceu aqui, velho? Ah, alguém tem... Alguém sabe? Ah, só que eu não tenho live, né? Pera aí. Controles, controles, controles. Isso era padrão. Cara, eu não entendi. Não entendi o que aconteceu. Não entendi mesmo. Ai, cara, desbloqueou. Não sei como. O que aconteceu aqui? Que eu não entendi. Cacete. Eu não entendi foi nada. Posso tirar agora normal? Cara, deu alguma merda no meu teclado. Não sei. Acho que foi o jogo mesmo. Mas enfim, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porra, o mal que aconteceu aqui. Eu não sei o que foi. Deve ter apertado algum comando que travou. Olha, travou de vez. Tive que forçar aqui pra funcionar. Não sei. Tem que apertar vários botões. Mas enfim, valeu. Falou pra que eu assisti aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.